Há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo de uma conferência, na verdade um corte, de uma conferência do filósofo Paul Preciado, no qual ao término da conferência ele se referia à questão do prostíbulo, da gestão dessa instituição, vamos dizer assim, que é coimã de outras tantas como o hospital, a prisão, a escola, de certa forma, mas enfim, ele se referia a essa gestão do bordel e deixava muito claro que ela implica, de certo modo, uma economia da dívida, porque a rigor das prostitutas lá nos fins do século 18, começo do século 19, pagavam para se agregar um bordel e, além disso, ao longo de sua estada no bordel, elas se endividavam para questões como, enfim, roupas, preservativos, que já eram precários na época, mas eram existentes, maquiagem, enfim, toda uma série de questões que estão relacionadas a, seja a produção de clientes, seja a manutenção desses clientes. E era muito claro que, uma vez que a mulher se visse capturada pela economia da dívida, de um modo geral, ela tinha muita dificuldade de conseguir se livrar da situação de prostituição dentro do bordel, inclusive porque ela, de alguma forma, passava a viver em um estado de certo confinamento. Eu estou apresentando essa questão para vocês porque, na sequência, eu vou rodar um vídeo, na verdade, um corte de um vídeo, de uma matéria produzida pelo portal DW, no qual algumas remissões muito imediatas da situação relatada por preciados na genealogia da instituição prostitular se fazem presentes, inclusive no que se refere, em particular, à economia da dívida, ou seja, o modo pelo qual essas mulheres são capturadas e não conseguem mais deixar esse ciclo recorrente que implica a prostituição, de uma parte, mas também é feita uma remissão ali de um certo valor diferencial da dívida em função da origem. No caso da matéria do portal DW, se trata de uma prostituta que foi, a rigor, traficada, ela não veio a princípio para a Europa, ela está na Alemanha, pretendendo se prostituir, mas ela foi traficada e foi inserida no contexto da prostituição e adquiriu, ao fazê-lo, uma dívida de aproximadamente 60 mil euros. Essa dívida de ingresso no sistema, de alguma forma, é menor para outras origens, mas no caso em particular das africanas, é bastante significativa e as coloca numa situação, ou num ambiente de uma impossibilidade de deixar de se prostituir. Na Alemanha, a prostituição é legalizada. Há mais de 20 anos entrou em vigor uma legislação cujo objetivo era tirar da ilegalidade as mulheres afetadas. Elas passaram a ter acesso a benefícios, como assistência médica e seguro-desemprego. Por outro lado, a legalização do sexo pago na Alemanha também aumentou o número de clientes vindos do exterior. E o de mulheres, mas muitas delas não vendem seus corpos por vontade própria. Como Tereza, que veio da África. Ela teme especialmente pelo seu bebê e sua família, por isso prefere permanecer no anonimato. Contrabandistas a trouxeram para a Alemanha. Ela deve 60 mil euros aos traficantes. A dívida tem que ser quitada com o trabalho sexual. Os traficantes, por causa da sua natureza, querem ter dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. Não consideram o que as pessoas vão fazer. Eu nunca me imagino a mim, na Terra do planeta, fazendo um trabalho. Se eu tenho intercursos sexual com um homem, deveria ser por causa da amor. Não porque eu quero dinheiro. Não. Para pressioná-la, os traficantes chegaram a separá-la do seu bebê. Essa noite é uma noite que eu nunca perguntei em minha vida. Porque a sensação, eu não sei como explicar. Eles me ajudaram a me dar dentro, e eles me ajudaram a me dar na veranda. E minha filha estava cantando dentro. Eles me ajudaram a me dar dentro. Quando ela dorme, ela dorme. Então, era um dia de noite, antes de abrir a porta para mim para me dar dentro. Tereza veio para a Europa com a promessa de um emprego normal. Com medo, ela não entra em contato com as autoridades e se esconde. A prostituição forçada também é passível de punição na Alemanha. Existem cerca de 30 mil trabalhadoras do sexo oficialmente registradas na Alemanha. Mas estima-se que o número de profissionais ilegais na área seja 10 vezes maior.